Eu não tô legal Que mina é essa, que mina é essa Que chegou pra animar a nossa festa Toda sorridente é o que interessa Será que a minha ideia vai constar? Que mina é essa, que chegou pra animar a nossa festa Toda sorridente é o que interessa Será que a minha ideia vai constar? Ela me falou que é pagodeira Que curte sambar a noite inteira E agora que ela tá solteira Quer beijar, quer beijar, quer beijar Ela me falou que é pagodeira Que curte sambar a noite inteira E agora que ela tá solteira Quer beijar, quer beijar, quer beijar Eu não tô legal Eu não tô legal Quer sorrir, levante o meu astral E que goste de rir, ache graça em mim Chega aí, senta aqui Que mina é essa, nunca esteve por aqui E eu nem sei, tá bom demais assim Só falta ela olhar pra mim Que mina é essa Que mina é essa, que chegou pra animar a nossa festa Toda sorridente é o que interessa Será que a minha ideia vai constar? Que mina é essa que chegou pra animar a nossa festa? Toda sorridente é o que interessa Será que a minha ideia vai constar? Ela me falou que é pagodeira Que curte sambar a noite inteira E agora que ela tá sobeira Quer beijar, quer beijar, quer beijar Ela me falou que é pagodeira Que curte sambar a noite inteira E agora que ela tá sobeira Quer beijar, quer beijar, quer beijar Quer beijar, quer beijar Só falta descobrir que mina é essa, hein, meu Aí, vai ser da hora Calma, Vini, eu vou descobrir que mina é essa pra você, meu irmão E ó, não fica mal não, fica bem, tá bom? Valeu! É, é! Como pôde me fazer tão mal assim? Você foi meu primeiro amor Agora vem com juras de um amor sem fim A menina doce acabou Você tanto mentiu E eu inocente acreditei Num amor que eu pensava ser eterno Mas a ficha caiu E eu vi que tudo era ficção Bem que me avisaram Mas eu fui tomada pela emoção Como pude me entregar a você Que ódio só de imaginar Pra você foi uma noite de prazer Pra mim a vida inteira vou levar Como pude me entregar a você Que ódio só de imaginar Pra você foi uma noite de prazer Pra mim a vida inteira vou levar Você tanto mentiu Eu inocente acreditei Num amor que eu pensava ser eterno Mas a ficha caiu Eu vi que tudo era ficção Bem que me avisaram Mas eu fui tomada pela emoção Como pude me entregar a você Que ódio só de imaginar Pra você foi uma noite de prazer Pra mim a vida inteira vou levar Como pude me entregar a você Que ódio só de imaginar Pra você foi uma noite de prazer Pra mim a vida inteira vou levar Como pude me entregar a você Vem entregar a você Que ódio só de imaginar Pra você foi uma noite de prazer Pra mim a vida inteira eu vou lembrar É disso que eu tô falando, meu querido Fala aí, quando a pegada é boa Fala aí, a vida segue numa boa Fala aí, é tão legal Que eu quero um, dois, três E não enjoa Fala aí, quando a pegada é boa Fala aí, a vida segue numa boa Fala aí, é tão legal Que eu quero um, dois, três E não enjoa Quando a gente encontra amor pra vida toda O céu se abre, os anjos fazem festa O passado pra nós dois não teve graça E o futuro dessa história é o que interessa Você sabe como me olhar Tudo é forte, é tão intenso Chega a mim pra paruar Você sabe como me beijar Me dá sorte, me dá medo e faz arrepiar Você sabe como me olhar Tudo é forte, é tão intenso Chega a mim pra paruar Você sabe como me beijar Me dá sorte, me dá medo e faz arrepiar A vida segue numa boa A vida segue numa boa A vida segue numa boa Quem é desse jeito? A vida segue numa boa E fala aí, quando a pegada é boa Fala aí, a vida segue numa boa Fala aí, é tão legal Que eu quero um, dois, três E não enjoa Quando a gente encontra amor pra vida toda O céu se abre, os anjos fazem festa O passado pra nós dois não teve graça E o futuro dessa história é o que interessa Você sabe como me olhar Tudo é forte, é tão intenso Chega a mim pra dar o ar Você sabe como me beijar Me dá sorte, me dá medo e faz arrepiar Você sabe como me olhar Tudo é forte, é tão intenso Chega a mim pra dar o ar Você sabe como me beijar Me dá sorte, me dá medo e faz arrepiar Fala aí, quando a pegada é boa Fala aí, a vida segue numa boa Fala aí, é tão legal Que eu quero um, dois, três E não enjoa E fala aí, quando a pegada é boa Fala aí, a vida segue numa boa Fala aí, é tão legal Que eu quero um, dois, três E não enjoa Fala aí, quando a pegada é boa Fala aí, a vida segue numa boa E eu quero um, dois, três E não enjoa Fala aí, quando a pegada é boa Quem é você? Eu preciso saber Que deixou em meu caderno Uma carta de amor Tanta paixão Despertou o interesse em saber Quem é você? Não pode ser o trote da rapaziada Tem muito sentimento expressado nessa carta Isso é coisa de quem ama Mas você está sem coragem pra poder chegar Eu cumpro o combinado e vou te encontrar No portão da escola Eu já me apaixonei Pode vir sem medo Esse segredo eu não conto pra ninguém Mas conto com você Não me deixe esperando Estou louco pra te encontrar Meu primeiro amor Eu já me apaixonei Pode vir sem medo Esse segredo eu não conto pra ninguém Mas conto com você Não me deixe esperando Estou louco pra te encontrar Meu primeiro amor Amor Quem é você? Eu preciso saber Que deixou em meu caderno Uma carta de amor Tanta paixão Despertou o interesse em saber Quem é você? Não pode ser o trote da rapaziada Tem muito sentimento expressado nessa carta Isso é coisa de quem ama Mas você está sem coragem pra poder chegar Eu cumpro o combinado e vou te encontrar No portão da escola Eu já me apaixonei Pode vir sem medo Esse segredo eu não conto pra ninguém Mas conto com você Não me deixe esperando Estou louco pra te encontrar Meu primeiro amor Eu já me apaixonei Pode vir sem medo Esse segredo eu não conto pra ninguém Não, mas conto com você Não me deixe esperando Estou louco pra te encontrar Meu primeiro amor 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 Meu amor, meu amor Meu amor Não, mas conto com você 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 Foi você quem começou com essa historinha Achando que eu ainda era inocente e bovinha Mas você se enganou com essa suposição Porque agora eu sou dona do meu coração Vivi chorando aí, me pedindo perdão Mas já era garoto, não te quero, mas não usou Abusou do meu coração Se liga, tenho você na palma da minha mão Você me ligou, chorou e sofreu Não adianta mais, você já me perdeu Doeu, doeu, doeu Mas o problema já não é mais meu, é todo seu Você me ligou, chorou e sofreu Não adianta mais, você já me perdeu Doeu, doeu, doeu Mas o problema já não é mais meu, é todo seu Foi você quem começou com essa historinha Achando que eu ainda era inocente e bovinha Mas você se enganou com essa suposição Porque agora eu sou dona do meu coração Vivi chorando aí, me pedindo perdão Mas já era garoto, não te quero, mas não usou Abusou do meu coração Se liga, tenho você na palma da minha mão Você me ligou, chorou e sofreu Não adianta mais, você já me perdeu Doeu, doeu, doeu Mas o problema já não é mais meu, é todo seu Você me ligou, chorou e sofreu Não adianta mais, você já me perdeu Doeu, doeu, doeu Mas o problema já não é mais meu, é todo seu Foi você quem começou com essa historinha Achando que eu ainda era inocente e bovinha Mas você se enganou com essa suposição Porque agora eu sou dona do meu coração Vivi chorando aí, me pedindo perdão Mas já era garoto, não te quero, mas não usou Abusou do meu coração Se liga, tenho você na palma da minha mão Você me ligou, chorou e sofreu Não adianta mais, você já me perdeu Doeu, doeu, doeu Mas o problema já não é mais meu, é todo seu Você me ligou, chorou e sofreu Não adianta mais, você já me perdeu Doeu, doeu, doeu Mas o problema já não é mais meu, é todo seu Pô, eu errei Não vou te perdoar, já era Agora eu sou dona do meu coração Eu tô me redimindo, me dá sem perdão Fica aí Não vou dar uma segunda chance, você não vale nada Você pensou que eu era inocente, bovinha Nada disso, eu tava enganado Não, agora eu sou dona do meu coração, meu filho Mas eu quero tomar conta de você, pelo menos isso Não, 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 não Já era pra você Ah, não Perdeu uma vez Porque perdeu uma vez Mas eu ainda não, filho, já era Porque perdeu Perdeu Ninguém te quer mais Eu já pensei que era sem ser Eu já pensei ter ido sem ir Sonhei que fui pra lua Acordei e me vi no mar As ondas me lembravam de ir lá Lembrança tem gosto e cheiro de paz Criança, menina e agora rapaz Tudo era brincadeira, hoje em dia não é mais Que saudade que eu tenho de estar com meus pais Tempo rei, vem me ajudar Acordar é sangue, já que trago no canto do olhar Tempo rei, vem me ajudar Acordar é sangue, já que trago no canto do olhar Um passado que trago aqui dentro do peito Causa e efeito que dói, dá forças pra lutar Um passado que trago aqui dentro do peito Causa e efeito que dói, dá forças pra lutar Eu já pensei que era sem ser Eu já pensei ter ido sem ir Sonhei que fui pra lua Acordei e me vi no mar As ondas me lembravam de ir lá Lembrança tem gosto e cheiro de paz Você é criança, menina e agora um rapaz Tudo era brincadeira, hoje em dia não é mais Que saudade que eu tenho de estar com meus pais Tempo rei, vem me ajudar Acordar é sangue, já que trago no canto do olhar Tempo rei, vem me ajudar Acordar é sangue, já que trago no canto do olhar Um passado que trago aqui dentro do peito Causa e efeito que dói, dá forças pra lutar Um passado que trago aqui dentro do peito Causa e efeito que dói, dá forças pra lutar Forças pra lutar Forças pra lutar Forças pra lutar Não lhe interessa O que eu vou fazer Perdi tempo a peça Não tem nada a ver Já vou te aculcar Não vou lhe aturar Nada mais me importa Tudo vai mudar Desse jeito Tudo está desfeito Vou viver direito E você também Vai ser tudo bem Tudo bem Não lhe interessa O que eu vou fazer Perdi tempo a peça Perdi tempo a peça Não tem nada a ver Perdi tempo a peça Viver direito E você também Vai ser tudo bem Tudo bem Tudo bem Vem na palma da mão Desse jeito tudo está desfeio Vou viver direito e você também Vai ser tudo bem Tudo bem Agora cada um pro seu lado Sai do meu pé, sai do meu pé Sogue, vai! Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tomate! Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Sim! Oi amor, tô precisando conversar Já faz um tempo que eu queria te dizer Vi a novela e do nada comecei a lembrar Já tá na hora da gente se resolver Na trama ele dizia que queria se casar Ela morava longe, não sabia responder Ele insistia que a saudade tava de matar Ela dizia então meu nego vem me ver O tempo para quando a gente se apaixona O que é difícil fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija E desse sonho eu não quero acordar O tempo para quando a gente se apaixona O que é difícil fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija E desse sonho eu não quero acordar Oi amor, tô precisando conversar Já faz um tempo que eu queria te dizer Vi a novela e do nada comecei a lembrar Já tá na hora da gente se resolver Na trama ele dizia que queria se casar Ela morava longe, não sabia responder Ele insistia que a saudade tava de matar Ela dizia então meu nego vem me ver O tempo para quando a gente se apaixona O que é difícil fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija E desse sonho eu não quero acordar O tempo para quando a gente se apaixona O que é difícil fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija E desse sonho eu não quero acordar Você tão linda, sem sorrido, tá tudo certo Tem carinho, amizade, muito afeto E sempre que eu te vejo na televisão Acelera tanto do meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar Aí não vejo a hora de te encontrar Vem, 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 vem Se apaixona Tudo que é difícil fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija E desse sonho eu não quero acordar Larga tudo, me abraça, me beija Não quero acordar Quando a gente se apaixona Larga tudo, me abraça, me beija Não quero acordar Quando a gente se apaixona Porque é difícil, fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija Não quero acordar O tempo para quando a gente se apaixona Porque é difícil, fica simples explicar Larga tudo, me abraça, me beija Não quero acordar Larga tudo, me abraça, me abraça, me abraça Deixa pra lá, é melhor te esquecer Tudo que eu fiz não foi bom pra você Eu me dediquei, me entreguei, mas não dá Não vou chorar, nem deixar de sonhar Segue minha vida e tenta ser feliz Deixa de lado os planos que fiz Me acostuma que esse amor acabou Daqui pra frente já foi e já passou Quanto quero seguir, quanto aprendi O amor que me deu Tudo valeu Melhor eu te ver Sem drama e sem dor Segue minha vida e tenta ser feliz Deixa de lado os planos que fiz Deixa de lado os planos que fiz Me acostuma que esse amor acabou Daqui pra frente já foi e já passou Deixa pra lá, é melhor te esquecer Tudo que eu fiz não foi bom pra você Eu me dediquei, eu me dediquei, me entreguei, mas não dá Não vou chorar, nem deixar de sonhar Segue minha vida e tenta ser feliz Deixa de lado os planos que fiz Me acostuma que esse amor acabou Daqui pra frente já foi e já passou Quanto crescer Quanto crescer Quanto aprendi Quanto aprendi O amor que me deu Tudo valeu Melhor eu te ver Sem drama e sem dor Segue minha vida e tenta ser feliz Deixa de lado os planos que fiz Deixa de lado os planos que fiz Me acostuma que esse amor acabou Daqui pra frente já foi e já passou Daqui pra frente já foi e já passou Já passou Já passou Acabou Eugo 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 Obrigado.